Papo com Juremir, apresentado por Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Olá, ouvintes. Nesta hora de crise, de pandemia, de medo, o governo precisa ser transparente. As autoridades sanitárias também. Digo isso por uma razão bem simples. O jornal Estado de São Paulo traz no seu site uma notícia inquietante. Diz que o Hospital das Forças Armadas, que testou Jair Bolsonaro, omitiu dois nomes do governo do Distrito Federal. Repetindo, o hospital testou 17 pessoas e só revelou o resultado de 15 nomes. Qualquer um faz a pergunta. Quem são os dois nomes? De quem são os dois nomes omitidos? Por que dois nomes não foram revelados? Devem existir razões muito fortes. Mas a primeira preocupação que vem, ou que primeiro vem à cabeça de qualquer um, é que um desses nomes possa ser do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque todo o entorno dele que foi aos Estados Unidos, praticamente todo o entorno, está com vírus. Já são mais de 20 pessoas. Bem, não é possível acreditar que o presidente possa ter omitido algo tão importante na medida em que ele está constantemente encontrando pessoas. Nesse sentido, se a manchete é inquietante, por outro lado, a lógica da responsabilidade nos indica que o presidente não esteve infectado. E que o Hospital das Forças Armadas revele o mais rapidamente possível de quem são esses dois nomes que até agora não foram apresentados. É muito estranho que um hospital faça isso. Omita nomes num momento em que só se pede transparência. Até o próximo. O Hospital das Forças Armadas O Hospital das Forças Armadas